Ela gosta de esculachar, chamando nós de corna e cara de pau Começa a comer outra na rua, que a filha da puta te dá moral Depois ela vem metendo bronca, dizendo que o direito é igual Aí tu baixa a porrada, bota de castigo e fala, vai dormir com falta de pau Ela gosta de esculachar, chamando nós de corna e cara de pau Começa a comer outra na rua, que a filha da puta te dá moral Depois ela vem metendo bronca, dizendo que o direito é igual Aí tu baixa a porrada, bota de castigo e fala, vai dormir com falta de pau Ela gosta de esculachar, chamando nós de corna e cara de pau Começa a comer outra na rua, que a filha da puta te dá moral Depois ela vem metendo bronca, dizendo que o direito é igual Aí tu baixa a porrada, bota de castigo e fala, vai dormir com falta de pau Ela gosta de esculachar, chamando nós de corna e cara de pau Ela gosta de esculachar, chamando nós de corna e cara de pau Começa a comer outra na rua, que a filha da puta te dá moral Depois ela vem metendo bronca, dizendo que o direito é igual Aí tu baixa a porrada, bota de castigo e fala, vai dormir com falta de pau Aí tu baixa a porrada, bota de castigo e fala, vai dormir com falta de du Tranqugoing